Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. Bem-vindos ao vigésimo dia de Vlogmas. A gente não acredita que já estamos no dia 20. Faltam só 4 ou 5 dias para terminar o Vlogmas. Enfim, agora eu já terminei de trabalhar. Hoje o dia não para de chover. Chuva o tempo todo. Mas mesmo assim eu vou ter que ir na rua. Vou comprar uns presentinhos aí com a minha mãe. Se der eu filmo alguma coisa, mas eu não sei porque eu sou meio envergonhada de filmar na rua. Mas quando eu voltar a gente continua esse Vlog então. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tive que jantar os dois vlogs, mas ontem eu fui na rua com a minha mãe. E aí agora, quando eu voltei, tipo, não parava de chover, né? Não parava de chover de jeito nenhum. Aí a gente voltou e eu fiquei meio baqueada, assim. Parece que eu tô resfriada, não sei explicar muito bem. Então eu não consegui mais fazer nada, assim. Gravar nada. Eu vou juntar os dias 20 e 21 do Vlogmas. Então hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro. Sejam bem-vindos ao Vlogmas dia 21. Já estamos acabando o Vlogmas, né, gente? Ontem, como eu disse, eu fui na rua com a minha mãe. A gente foi na Cacau Show. A gente foi no mercado. E aí quando eu voltei, assim, eu tava arrasada. Eu não conseguia mais... Sei lá, eu acho que eu fiquei resfriada, uma dor de garganta, meio um pouquinho de febre. Minha mãe disse que não tava muito alta agora. Então, amanhã do dia 21, a chuva continua. Eu estou trabalhando, mas eu vou tomar café da manhã. E vamos ver mais como vai ser. Com esse café da manhã, eu acho que eu vou comer esse pão aqui. Eu amo esse pão aqui, que é o artesano da Plus Vita. Ele é bem grossinho. A minha mãe odeia, porque ela acha ele muito grosso e muito cheio de massa, assim. Muito maçaro aqui, eu gosto dele justamente por isso. Então, eu vou comer pão com ovo. Vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês meu café da manhã. Fiz meu ovo. Bonito não ficou, mas deve estar gostoso. E agora eu vou pegar meu cafezinho. Estou aqui com meu cafezinho. Sentei aqui pra trabalhar, tentar conversar com vocês e também tomar o meu café. Comer o meu ovo. Só, eu acabei pegando a câmera, porque eu fiquei com medo de quebrar. Porque eu botei em cima de um negócio, assim, pra ficar em cima da mesa, mas vai cair. Vou mostrar pra vocês, então, essa sacolinha aqui que eu recebi ontem. Deixa eu pôr ela aqui. Pra mostrar pra vocês. É outro mimozinho de assessoria de imprensa que eu recebi. Muito fofo. É um... Um panetone com um chapéuzinho de Papai Noel. Muito fofo. Eu amei, gente. Obrigada. E aí vamos ao que interessa, então, né, gente? Eu falei pra vocês que eu tinha começado a ler Véspera, da Carla Madeira. Eu não sei em quantos porcento eu tô. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ai, difícil com uma mão só. É, vamos ver em quantos porcento eu tô. Eu tô em 21%, tô bem no início do livro ainda. Mas eu tô amando. Eu, desde que eu li Tudo é Rio, eu falei, eu quero ler tudo que a Carla Madeira publicar. Eu gosto muito da escrita dela. Aqui com Véspera não tá sendo diferente, gente. Essa mulher escreve muito bem. Gosto muito, muito mesmo da escrita da Carla Madeira. É aquela escrita mais lírica, meio poética. Ela mistura também com umas linguagens mais pesadas. Enfim, gosto muito mesmo da Carla Madeira. No início, eu não sabia nada, né, sobre Véspera. E aí eu comecei a ler e falei assim, gente, é um poema. Porque no início ela faz meio que um poema, assim, gente, lindo, lindo. Pensa numa coisa bonita. Esse negócio que ela fez logo na introdução, assim, no início do livro. Maravilhoso demais. E por mim podia continuar o livro todo daquele jeito que eu ia amar. Mas enfim, não continua. Depois ela passa pra uma narrativa, né? E a gente tem duas linhas do tema. Quando a custódia e o Antunes se casam. A gente vai conhecer mais ou menos a história do casamento deles. Como que eles se casaram e tal. A custódia sempre quis muito ser mãe. E ela não conseguia ser mãe. E até que um dia, quando ela engravidou, ela teve gêmeos. E aí nascem os gêmeos. Só que o que acontece? A custódia é muito religiosa. Tem o menor interesse em sexo e tal. Pra ela aquilo é só uma coisa, uma obrigação e tal. E o marido dela, que é o Antunes. Ele fica muito revoltado com esse jeito dela de ser. E aí, quando ela é engravida de gêmeos. Ela fala, pronto, ela conseguiu a desculpa dela. Pra ela não ter mais relações sexuais com o marido, né? Então, ela... O Antunes fica muito chateado. E ele resolve se vingar dela. E eu não quero contar muito, mas... E aí, quando os bebês nascem, a vingança do Antunes é justamente colocar o nome dos filhos, né? Dos gêmeos. De Caim e Abel. A custódia, que é uma mulher super religiosa, fica irritadíssima, né, gente? Porque Caim matou Abel, né? E o livro segue com essas duas linhas narrativas. Essa da custódia e do Antunes, né? Essa briga deles e dos irmãos Caim e Abel. E tem também a parte que eu acho que é com o Abel já crescido, apesar dele não ter aparecido muito. Mas é quando o Abel já tá mais velho. E ele é casado, pelo que eu entendi, com uma mulher chamada Vedina. E eu não vou falar mais o que acontece, porque é um negócio muito estranho, gente. Eu tô amando, por enquanto. Eu acho a Carla Madeira maravilhosa. Pra trabalhar, são umas três horas, não. Vinte pras quatro já, são vinte pras quatro. Chegaram duas caixas aqui em casa, vou mostrar pra vocês. Nem eu sei o que que é. São duas caixas grandes, ó. Essa aqui é a grande, mas tem uma maior ainda, que eu acho que eu não vou nem conseguir pegar. Essa aqui é enorme, eu não consigo nem segurar direito. Vou abrir a menorzinha primeiro, depois eu abro a outra, que chegou a hora. Vou abrir, então, a primeira caixa, que eu não faço ideia do que seja. A galera não precisa nem de... Nem de... Estilete. Hum, gente. Vamos ver, peraí. De Santini, gente. Mas eu tô muito chique. Eu tô recebendo até... Pato, gente. Peraí. Gente, eu recebi... Ui! Eu recebi um sapato da De Santini. Vamos lá, a temporada de verão está chegando e as novidades da estação mais esperada do ano já estão na De Santini. Vamos ver o que eu recebi, então. Veio uma bolsinha, que eu amei, ótima pra levar pra praia. Gente, que emoção. E veio aqui... Nossa! Já dá pra usar no ano novo, ó. Olha, gente, que linda. Amei. Tamanho 36, que é o meu tamanho. Gente, eu tô apaixonada. Amei. Amei. Aqui está o primeiro recebido, que eu não imaginava de jeito nenhum que eu ia receber esse. Amei, presente de Santini. Muito obrigada. Agora vamos, então, pra maior caixa. Eu não sei nem como que eu vou fazer pra abrir isso aqui na frente de vocês, porque a caixa é gigante mesmo, gente. Vou tentar rasgar aqui, assim. Olha aqui de quem é Netflix, meu Deus do céu. Para tudo! Gente, peraí. Deixa eu tirar aqui. Olha só, gente. Veio um laço aqui gigante. Da Netflix. Vamos abrir. Ai, meu Deus, é um plástico bolha gigante. Vou tentar aqui abrir o laço. A mais atrapalhada de todas... Gente, vou ter que virar que tá a caixa, então. O Kiko já tá cheirando, né, Kiko? Sai da minha caixa. Dei uma cartinha. Gente, é uma rede. É uma rede. Ai, meu Deus, peraí. Olha. É uma rede. Pessoal, abri aqui. Estou segurando com a minha mãe pra vocês verem. É uma rede da Netflix. Tem aqui o N gigante, ó. Agora é só a gente conseguir um lugar pra pendurar e deitar. Amei, Netflix. Eu fui passear com o Kiko na rua agora e aí eu comprei esse sorvete só porque ele é de unicórnio. Eu acho que ele é de morango, mas não tem problema. Vou mostrar pra vocês como é. Vou tomar. Tá chovendo pra caramba, mas eu sigo tomando sorvete. Gente, olha que coisa mais linda, meu sorvete. Ai, eu amei. Deve ser péssimo, não sei. Azul, todo cheio de corante, mas é lindo. Tchau. 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 Tchau.